Salmo 79 Ó Deus, as nações invadiram a tua herança. Profanaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém a ruínas, deram os cadáveres dos teus servos às aves do céu por alimento, a carne dos teus fiéis aos animais selvagens, derramaram o sangue deles como água ao redor de Jerusalém, e não há ninguém para sepultá-los. Somos objeto de zombaria para os nossos vizinhos, de riso e menosprezo para os que vivem ao nosso redor. Até quando, Senhor, ficarás irado para sempre? Arderá o teu ciúme como fogo? Derrama a tua ira sobre as nações que não te reconhecem, sobre os reinos que não invocam o teu nome, pois devoraram Jacó, deixaram em ruínas a sua terra. Não cobres de nós as maldades dos nossos antepassados, venha depressa ao nosso encontro a tua misericórdia, pois estamos totalmente desanimados. Ajuda-nos, ó Deus, nosso Salvador, para a glória do teu nome. Livra-nos e perdoa os nossos pecados por amor do teu nome. Porque as nações haverão de dizer, onde está o Deus deles? Diante dos nossos olhos, mostra às nações a tua vingança pelo sangue dos teus servos. Cheguem à tua presença os gemidos dos prisioneiros. Pela força do teu braço, preserva os condenados à morte. Retribui sete vezes mais aos nossos vizinhos as afrontas com que te insultaram, Senhor. Então nós, o teu povo, as ovelhas das tuas pastagens, para sempre te louvaremos. De geração em geração, cantaremos os teus louvores. Amém, Senhor!